E aí pessoas, não pessoas, coisas, não coisas, geeks e não geeks, nerds e não nerds. Quando um personagem tá fazendo muito sucesso, ganha o quê? Uma action figure, né? Então, como é que você reagiria se você tivesse ali diante da action figure que tem a sua cara? Você quer ver sobre a Liga da Justiça? Como é que os atores reagiram? Depois da vinheta, assiste o vídeo até o final e se inscreve no canal. Meu irmão, Ray Feature e Ezra Miller. Eu acho que é assim que se fala. Eu nunca consigo dizer direito o nome do Ezra Miller. O Flash e o Ciborgue de Liga da Justiça receberam pra apreciar pela primeira vez as action figures dos seus personagens no filme. O Flash e o Ciborgue. Cara, e a reação deles? Eu acho que eu ficaria muito mais louco que eles, cara. Um dos meus sonhos é ver um boneco com a minha cara e ia ser coisa mais linda do mundo, né? Mas agora tem um vídeo provando isso, um vídeo muito legal. Queria também ver a reação dos outros, né? Yeah! Meu broski! Mano. É a minha action figure! Mano, ele olha. Eles têm o sexy! Olha só! Oh meu Deus! Mano, isso é o que chamamos da Mulher Maravilha lá. O seu também é legal! Você vê da Mulher Maravilha lá? Eu tenho um oposto! Mas eu creio que o Ben Affleck já tinha visto o dele, porque já tem filmes com o Batman antes, né? A Mulher Maravilha também, porque o que mais tem no mercado hoje em dia é boneca da Mulher Maravilha, tanto oficial como pirata. E o Aquaman. O Aquaman também seria uma boa reação, porque eu não acho que tinha antes o boneco do Aquaman não. Mas ia ser legal. Mas tudo bem, o Jason Momoa, na verdade, enquanto os amigos estavam comemorando aí as actions com seus rostos, ele comemorou 38 anos com o bolo temático do herói que ele interpretará nos cinemas. Olha só! É o Orbita Geek trazendo essas notícias pra vocês. Quer continuar ligado e recebendo esse tipo de informação? Então, continua aqui com a gente! Curtindo, compartilhando, clicando e se inscrevendo. Clicando no sininho e se inscrevendo no canal pra receber sempre notícia boa e divertida. Desse jeito! Até a próxima e tchau!